Ruba, ruba, ruba Ruba, ruba, ruba Ruba, ruba Ruba, ruba Ruba, ruba, ruba Ruba, ruba A clean up Ruba, ruba Housewolf Ruba, ruba, ruba Música 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 E aí, eu quero que o cara lésse! Ok, ok! Shuma! Shuma, shuma! Shuma, shuma! Shuma, shuma! Namuka! 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 Ah! Shuma, shuma, shuma! Alright, I told you about them! Oh, yes, listen, believe me, believe me! But I told you about it! The guitar by Joe B 중에 Amém. Amém. O menino, o menino, o menino, o menino... E moças a Deus, adicão Humam esse o valeu, eu te vivo a tease Humam esse o meu povo, eu te vivo a tease Uma mútua no marê, a massa signora da bolha Humam esse o valeu, amém eu te vivo a tease Humam esse o meu povo, eu te vivo a tease O meu povo, eu te vivo a tease É de viva, é de viva, é de viva E aí, garotão! 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 Deus está na casa Alguém, dê-se a paz Deixe-se que você não está te atingindo alguém Aça que Deus estás se alimenta Aça que nos E te ensinarei a qualquer outra pessoa Deixem-se que seja agradável Há algo que te enxerga e isso é sério Se levanta suas mãos e lua assim Lua para o Espírito 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 Ladies and gentlemen, we are so much blessed and honored to have the man of God with the team this side. As Western Uganda, we are so much blessed. I was telling him, these days we have true people who still have such a heart. Men who are still with the heart of preaching the gospel. Despite the situation, despite the village, despite the mountains, men who can sing God and preach the gospel. If you are a man of God, who can still enter villages, who can claim mountains. Amém 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 I still need a preacher Who can still climb mountains Who can enter villages And they are hit by the rain And they preach the gospel This is why such a man Hello I come to tell you I come to tell you you are visited in Jesus name Amen Amen Thank you so much, pastor for telling this man in the village They are men in the cities Eles são homens em Kampala Eles são homens em Barazes Eles são homens fora da casa Mas eles nunca podem ir para o Brasil Deus te abençoe esse mundo Veja como você está olhando para mim Ele colocou sua mão Ele colocou sua mão Ele colocou sua mão Ele colocou sua mão Ele fez tudo que possível Ele Cheia de uma liberdade Ele foi para vocês Eu vou relaxar para vocês Eu quero exercer as mãos Eu acho que vou derrubar os dois Você é colar as mãos Eu quero exercer as mãos Amém 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 Eu não sei se não, não sei se não.